Olá, senhores pais, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, tempo de quarentena, isolamento social, todos os planos foram desfeitos, sonhos adiados, rotina alterada, tudo paralisado. E nada melhor do que levar a música para dentro de sua casa, seja tocando ou dançando. Pois, como diz Marisa Monte, e o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Então, que por amor à arte, à música, à dança, ao bem-estar, à saúde mental, possamos continuar fazendo aquilo que nos faz bem, elevar uma cura às feridas, através da arte. Viva a música, viva a dança, viva a arte. Viva a música, 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 viva a